que foram perseguidos pela polícia e tudo isso aconteceu na manhã de hoje, no bairro do Cristo. Gente, na fuga, eles perderam o controle da moto que estavam e caíram, sofreram uma queda. Eles tiveram que ser socorridos pelo SAMU. A Poliana Sorrentina que traz as informações pra gente, pode ir. Se aproximava das 10 horas da manhã desta terça-feira, quando dois homens foram baleados aqui no bairro do Cristo, na rua Antônio Teutônio, a Polícia Militar chegou ao local e acionou as equipes do SAMU. Duas motolâncias se dirigiram aqui ao local com os profissionais que estão neste momento realizando os atendimentos médicos hospitalares que podem ser feitos no local. Então, eles estão realizando os primeiros socorros até a chegada de ambulâncias que possam fazer a transferência desses dois homens que estão feridos para uma unidade de saúde. A gente está acompanhando neste momento todo esse empenho na tentativa, então, de que esses feridos sejam atendidos e possam aí permanecer com segurança e saúde, na verdade. Isso aconteceu bem pertinho aqui do Instituto de Medicina Legal de João Pessoa. O Sargento Elton está aqui, o Capitão Marilim também, várias equipes da Polícia Militar estão realizando esse trabalho. Sargento, a gente vai tentar conversar aqui com o Sargento Elton, que está acompanhando essa ocorrência. Sargento, o que é que pode ser dito ao primeiro momento dessa ocorrência? Bom dia. A gente estava fazendo um patrulhamento ali na Raneiro Mazil, no bairro do Cresco, e fomos avisados pelo motoqueiro, um cidadão, que essa dupla estava efetando assaltos no bairro. Então, fizemos o acompanhamento. A todo momento pedimos que eles parassem. A placa da moto estava coberta por um plástico. E eles, desobedeceram ao de parada da guarnição, empreenderam fuga. Então, continuamos o acompanhamento, chegando aqui nessa rua do ML. Eles deram ali no quebra-mola em alta velocidade, perderam o controle e caíram na frente da viatura. Então, não aconteceram disparos de arma de fogo? Negativo. Nós estávamos acompanhando e dando nó de parada. Só que aí, eles, como queriam fugir das garras da lei, em alta velocidade, perderam o controle e se deram mal. Então, no caso, foi um acidente aqui? Eles sofreram um acidente? Negativo. Eles prenderam, eles fizeram assaltos no bairro do Zé Américo, no bairro do Cristo. Não, mas só para o senhor entender. A gente entendeu que eles estavam assaltando, mas eles perderam o controle da moto. Então, foi um acidente. Não estão feridos de bala. É isso que eu estou falando. Não, não. Eles não foram alvejados a disparar de arma de fogo, não. Negativo para essa informação. Eles perderam o controle da moto e vieram ao solo. E foi isso que aconteceu. Um dos rapazes, a gente vê que está ali consciente e o outro está ainda sendo atendido, né? Isso, isso, isso. Aí, gente, as primeiras informações seriam de que eles teriam sido baleados. Mas, pelo que o sargento Elton disse para a gente aqui, a guarnição da polícia militar estava realizando uma perseguição, porque houve essa hipótese, né? Essa sugestão aí da população de que essa dupla estaria cometendo uma onda de assaltos aqui no bairro do Cristo. Então, durante essa perseguição, essa dupla, então, perdeu o controle da motocicleta e sofreu, então, um acidente aqui próximo ao IML. Então, pelo que disseram para a gente aqui, não aconteceu disparo de arma de fogo. Claro que a gente está acompanhando, as informações são muito prematuras, mas o que a gente pode observar aqui pela versão da polícia militar é essa. Poliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. Você sabe quando, Poliana, que eles... Obrigado, Poliana, mais uma vez. Obrigado pela informação. Você sabe quando que eles decidiram cometer o crime? Sabe quando? Quando eles taparam ali a placa da moto. Quando colocaram um plástico ali, eles já estavam, eles já saíram de casa para cometer um crime. Agora, começaram a assaltar, não achavam que ninguém ia chamar a polícia, que ninguém ia parar uma viatura. Pararam a viatura, avisaram a polícia. A polícia, então, começou a perseguir os dois. Só que os dois não contavam que eles poderiam cair da moto. E foi exatamente o que aconteceu, porque quando eles passaram pelo quebra-mola, eles não tiveram ali como controlar a moto. E olha, gente, o contato com o asfalto de quem está em cima de uma moto não é nada bom. Não é nada gentil. A Poliana agora traz como é que foi o socorro dos dois. Ela continua lá. Conta pra gente, Poli. Chegando neste momento aqui, uma ambulância na rua Antônio Teotônio, no bairro do Cristo, onde a gente está acompanhando uma situação de dois homens que estavam em uma motocicleta e estão sendo atendidos aqui, primeiramente, pelos profissionais que estavam em duas motolances. E agora está chegando uma ambulância que provavelmente vai fazer essa transferência desses homens feridos para o hospital. A gente está acompanhando toda essa situação aqui, esses profissionais que acabaram de chegar aqui, esses profissionais que estão fazendo esses primeiros atendimentos. E a gente vai observando, então, vários ferimentos em um dos jovens, na parte da perna, na parte do braço também. Lembrando que a informação inicial seria de que eles teriam sido vítimas de arma de fogo. Agora vai chegando uma segunda ambulância aqui no local também do SAMU. Afinal de contas, são duas vítimas e cada uma delas deve ser socorrida, então, para o hospital, já que as duas realmente estão feridas. Como eu ia falando, as primeiras informações eram de que eles teriam sido vítimas de arma de fogo. Mas, depois que a gente conversou com a Polícia Militar, fomos informados de que eles teriam passado por uma perseguição porque estariam sendo suspeitos de assalto. Então, durante essa perseguição, teriam sofrido esse acidente. Sargento, mais uma vez conversando, vocês já recuperaram algo que teria sido furtado, roubado por essa dupla? Estamos ainda aí acompanhando um celular que o rosteamento está dando aqui no Cresto. e contactado a vítima no bairro do José Américo. Tudo indica que foram eles, porque se eles estavam no José Américo, tomaram esse celular por roubo, vieram para o Cresto para afetar mais assaltos. Creio que deve ter feito outro assalto. Então, na fuga desse assalto, nós fizemos acompanhamento e cá estão eles a sola e a gente socorrendo. O papel da polícia é preservar a vida também. Justamente confirmando aquela informação, vocês disseram que receberam a denúncia de que eles estariam praticando assaltos aqui, né? Pelo transe em outro, motoqueiro que visualizou eles assaltando. Infelizmente, a gente não pôde esperar pelo motoqueiro, que a gente viu acompanhar a dupla. E, toma aqui, né? Está na mão, vão ser socorrendo para o hospital de trauma e de lá, delegacia. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, Sargento. Viu acompanhando aí, atendendo a população que passou, fez a denúncia, fizeram a perseguição. E é isso, as investigações vão seguir para confirmar realmente se essa dupla estava realizando assalto ou não. Mas, pelo que o Sargento falou para a gente agora, já há indícios bem fortes, sim, porque um celular já foi localizado, está sendo rastreado aí, na verdade. E, quando ele for localizado, deve mostrar, então, esse trajeto que essa dupla fez, saindo do José Américo em direção ao Cristo, né? Provavelmente, eles devem ter se descartado desse celular durante essa fuga. Mas, tudo isso segue sob investigação. O fato é que eles estão sendo atendidos aqui no local. Tem vários profissionais aqui do SAMU que estão trabalhando nesse atendimento. Um deles está ali sem camisa, com um pano, né? Que deve ser a camisa dele no rosto, com a camisa vermelha. O outro está aqui, esse que está numa situação bem mais complicada. Já aparentou várias vezes aqui quadros de convulsões. E eu acredito que seja por isso que tem vários profissionais ali tentando fazer o controle. O que está acontecendo nesse momento aí, Américo? Segundo informações, foi perseguição aí. O que a gente está sabendo no momento, né? Vítima de ferimento de acidente mesmo, né? Não tem tiro, não. Não, ainda no momento a gente não sabe, não. Mas eu acho que não. Pronto. Conversando aí com o profissional do SAMU, que está participando desse atendimento, justamente para a gente descartar inicialmente aquela possibilidade de que teriam acontecido disparos de arma de fogo aqui. Nós vamos seguir acompanhando toda essa situação. Pauliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. Obrigado, Pauliana. Pelo que a gente pode ver, são dois jovens, não é, gente? Dois jovens, jovens. Com idade, com força, com saúde para trabalhar, para produzir, para colocar dinheiro honestamente dentro de casa. Mas tiveram, não. A brilhante ideia, vamos assaltar. Vamos botar aqui um plástico na placa da moto e vamos assaltar que vai dar tudo certo. Não deu. Não dá. Nunca dá. A conta chega. É claro que a conta chega. Chegou jovem, sei lá onde eles arrumaram essa moto. O que eu fico pensando, gente? Só se for produto de roubo mesmo. Porque onde é que arruma essa moto? Onde é que arruma dinheiro para botar gasolina na moto? Para assaltar, para sair por aí assaltando. Já saíram na intenção de cometer crime? No momento em que colocaram o plástico ali na placa da moto. E aí, jovens decaíram. Estão aí cercados pela polícia, todos estrupiados. E quem tem mais informações é a Poliana, que falou com um deles. Vamos acompanhar. Da ambulância aí, ele que aparentemente está numa situação mais complicada. Já o outro aqui, que também estava na moto, ele está aqui prestando algumas informações para a polícia. Também está com a enfermeira, Slene, aqui passando por alguns procedimentos aí. Ele está bastante ferido, ensanguentado. Slene, você estava participando do atendimento ao outro aqui? Eu já cheguei depois. Aí, deu para perceber se tinha algum disparo de arma de fogo ou foi o acidente mesmo que provocou esses ferimentos? O acidente mesmo. Aí, esse daqui vai para o trauma com a gente, porque levou um cortezinho. Não queria nem ir, mas terminou escolhendo para ir. Slene, obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tão ágil, tão rápido aí, fazendo esse atendimento às vítimas. Enquanto que a outra pessoa ferida também segue por aqui, como a Slene falou para a gente, vai estar sendo encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. Bora ver também se ele dá uma palavrinha com a gente para tentar prestar algumas informações. Amigo, a polícia chegou a informar que vocês estariam realizando assaltos aqui pela região. Você confia? Não, não confirmo, não. Como é teu nome? Meu nome é Eric Luz Felipe. A tua idade é? Eu tenho 18. E você já foi preso antes? Já tem passado? Não, nunca tive passagem na minha vida. Inclusive, essa é a primeira vez que eu passo por isso na minha vida. E você estava com quem nessa morte? Eu estava com um menino que estava caído aqui no filme Aguilhinho. Quem era que estava pilotando? Você ou ele? Eu estava na garupa. E ele já teve passagem? Como é o nome dele? Qual é a relação que tu tem com ele? É amigo, é? É, meu, ele trabalha comigo, na verdade. Vocês trabalham juntos com o quê? É, trabalham em Lava Jato, Lava Jato do Biscoito. Quer dizer que vocês não estão armados, que vocês não estavam fazendo assaltos outros? Fazendo nada. Ele tinha me chamado para ir no lojão, comprar um negócio para o pão e na moto dele. Aí, não sei, então eu fui, né? Aí, eu disse na volta, deixa lá no meu cabeleireiro, que eu vou cortar o cabelo. Mas nem cheguei a chegar lá, né? Estou aqui agora. Não há prova nenhuma contra você? Vocês estavam, então, vindo do lojão? Não, não. Nós nem chegou a enxergar lá, na verdade. Vocês saíram de onde? Eu saí de Bahia com ele. Não vieram do José Américo, não? Não, saí de Bahia. Ok, obrigada. Boa sorte para você estar aí, viu? A polícia vai investigar, obviamente. Afinal de contas, as primeiras informações que eu trouxe para vocês aqui seriam de que eles teriam sofrido disparos de arma de fogo. Essa hipótese aí já foi descartada. A gente conversou com a Isleine aqui, que é a enfermeira de Samu, que disse para a gente que não teve nenhum disparo de arma de fogo, que atingiu, então, o corpo dessas duas vítimas. A gente conversou agora com um dos suspeitos, que nega todas as informações realizadas a assalto. Diz que é um companheiro de trabalho, que eles estavam seguindo para um lojão de materiais, que iam realizar umas compras aqui no bairro do Cristo. A gente segue acompanhando todo este impasse. Pauliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. Obrigado, Pauliana. Você viu que são jovens, né, gente? 18 anos de idade. Como é que fica a vida agora? Como é que fica agora? Foi uma boa ideia? Moço jovem, diz que estava trabalhando, trabalha lá no Lava Jato. Bom, a gente pode até achar, sim, que é verdade. Vou dar a ele o benefício da dúvida. Vou dar a ele o benefício da dúvida. Moço jovem, tem muito que aprender ainda pela vida. E agora ele vai perceber que... Olha, se você... Vou dar uma dica para os dois. Se você não deve nada, se você não fez nada de errado, e a polícia estiver atrás de você, não saia em fuga, não. Olha o que acontece. Olha aí, cai. É, não vai ter jeito. Vai ter que pagar depois. Olha como é que está o cenário agora. Os dois todos estrupiados. Gente, a queda da moto é uma coisa terrível. O corpo dói tudo, fica tudo em carne viva. É terrível. E todos eles cercados pela polícia. Já tem 18 anos? Ah, então já vai direto para a delegacia. Vai ter que passar por todo o trâmite legal, todo o processo, com apenas 18 anos de idade. Se você não fez nada, se você trabalha no Lava Jato, estava indo querer cortar o cabelo, e a polícia veio atrás de você, por que você fugiu? Para! Não vai, não. Não adianta você querer fazer alguma coisa. Mas por que você está fugindo se você não fez nada? Para! Mostra os documentos da moto. Gente, isso de fato não tem como dar certo, né? Vamos dar de assunto? Vamos dar de assunto? O assunto agora sabe o que é? Ah, gente, você tem uma coisa que deixa os pais daquele jeito.